Oi gente, tô começando mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta aí! Bom né gente, agora um recadinho especial do dia das mulheres e pra alguém que tá querendo uma renda extra também né Para sobreviver nessa crise de pandemia que estamos vivendo Atenção para essa oportunidade incrível É aprender o passo a passo simples pra trabalhar no home office, podendo ganhar até 4 mil reais por mês E não estou falando de venda online ou nada mirabolante É um trabalho sério e honesto Receber esse todo o passo a passo por um pagamento único de 67 reais gente Muito barato E é um curso online super completo Que ensina tudo isso e você vai receber o passo a passo do curso pelo e-mail Então clica agora no link aqui que vai estar aqui na descrição do vídeo Gente, é só você entrar na descrição que vai estar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo tá E comece a melhorar sua vida hoje mesmo com essa oportunidade incrível gente Então é isso Bom né gente, hoje o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial do dia das mulheres Minha mãe tá aqui né, fazendo comida né mãe? Oi gente, tô fazendo vinagrete aqui pra nós Vocês viram gente, a receita que minha mãe confez que o cabelo dela cresceu Aumentou do nada, aumentou do nada Bom, minha mãe tá fazendo aqui vinagrete, o arroz já tinha pronto ontem Só não liga pra mim gente que eu já tô toda desarrumada assim mesmo Porque você já viu né, mãe de criança pequena é desse jeito Mas eu vou virar a câmera que eu vou mostrar pra vocês, o vinagrete da minha mãe tá com uma cara boa hein Eu ia fazer um churrasquinho, minha mãe trouxe até um kit, eu vou virar a câmera e vou mostrar Bom, aqui tá o, como é que chama isso mesmo? Vinagrete né? É O vinagrete da minha mãe Aí aqui gente, ó, tem a carne Que trouxe um kit de carne, não ama? É o kit churrasco Ó, kit churrasco que chama Isso aqui é o que? Trouxe, ó Asinha, já vem todo temperado Isso aqui é linguiça, vem todo temperado já Isso aqui é uma carne de boi, não sei que carne é, mas é uma carne de boi E isso aqui? Acho que é tossinho de barriga E tossinho de barriga Não, tá tudo temperado Hummm Os meninos tá fazendo lá de churrasco, ele tá fazendo a fogueira dentro da casa? Tá, porque começou a chover, tá com salto andou Vai dar fumaça, não vai não? Não vai não Ele tá fazendo lá na varandinha? Não, não Então aqui está pronto o meu vinagrete Coloca um pouquinho pra ver se tá bom Só um pouquinho Só um pouquinho também É um pouquinho também, Everton? A irmãozinho da Naná, tá vindo a provar Hummm, ficou muito bom Ficou bom? Hummm Mas eu sou eu, né minha filha? Ai ai Eu sei fazer um vinagrete Se fosse eu já tava todo salgado Hummm Ficou bom? Ficou bom? Vamos lá em cima mostrar a fogueira? Bom gente, olha esse cacho que cortou Depois eu vou fazer sopa de banana Se vocês não souberem a minha sopa de banana e quiser que eu gravo Deixa aqui no comentário que eu faço, que é muito fácil E gente, olha a churrasqueira, a gente passou perto dela e não viu E pegou a garagem da geladeira Cadê a carne aí meu filho? Cadê a carne? Cadê a carne? Cerveja Vamos lá buscar a cerveja Vamos lá buscar a cerveja É gente, isso aqui é de pobre Deixa eu pôr mais um Nem pode tá pisando aqui porque é o piso novo da casa e as pessoas tá tudo pisando Daqui a pouco o outro vai ter que arrumar e vai ficar com a cara fechada ainda pra vocês Bom, né gente, tá? Colocou a carne aqui já pra levar lá pra cima E aqui na geladeira, gente, tá a cerveja, olha o tanto de cerveja Esses dois aqui é pra mim, mas pô, eu não bebo cerveja Aí comprou dois litrão, ó, tem aqui no congelador e tem aqui no sub congelador Nossa, que mão suja que pôs a mão aqui e ficou dessa cor Deixa eu pôs a carne aí, tá? Que descredo Bom, né gente, terminei aqui de fazer o arroz, né? O vinagrete tá aqui, já tá todo mundo lá em cima maçã no carne Daqui a pouco eu vou lá em cima com vocês pra vocês verem Bom, né gente, a gente tá aqui no churrasco com meu pai, o Maxiano, minha mãe Os outros que tá trabalhando na casa, né? Mas é isso aí, gente Mas você não tá... Hoje é meu dia, amanhã é segunda-feira, não tem jeito de eu comemorar pra comemorar a manja A Sofia também tá ali? Hoje é o dia, amanhã é o dia que eu não ia, mas é segunda-feira E a carne, amor, não sai não? Tô comemorando desse dia A carne aqui tá demorando sair demais, tem duas horas que eu tô aqui Acabou, acabou também, porque a mulher foi todinho Acabou, já é Não Ah, o último ali, o último que tá na vazia ali Que? É o último, a gente já comeu quatro quilos Ai Vai embora Quatro quilos de carro morreu Hoje eu vou fazer um vlog também indo pra igreja, né? Eu dei conta Ah, meu filho, não sei você, mas eu, mas a Sofia vai Eu vou orar um adeus Diz meu pai que não vai porque é de jogo Não, a vez eu vou Dizer que vai ver jogo, e que tem jogo hoje que não vai, não E a missa é sete horas? E depois eu não vai mesmo, não Eu vou conseguir o jogo, mas eu já fui na missa, não vai mesmo Eu vou ir na missa, hoje eu vou, se Deus quiser Tem que... 2021, até... A gente tá no terceiro mês de 2021, nenhum mês de 2021 eu fui na igreja Hoje eu vou, maquiando, indo, meu pai não indo Eu, mas a Sofia vai Tem que ir também se tá caçando de ovos Olha lá, gente, ó Uai, mas tu tá abalhando a carne Você vai? Eu vou todo mundo Eu vou, uai Eu vou, uai Mas tem cerveja mais não? A missa é sete horas agora Eu compro que é vazio, vamos procurar cerveja Quem vai buscar cerveja? Como é que vai buscar cerveja? Leva Pá Vai, gente Já Ganhei Doze é papo? Dove É doze, é doze que deu na hora Você pôs seis Você pôs seis, não foi? Seis 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 Que Seis Mas é dia de Deus Nós Dê As Tão, né Gente Como vocês viram Foi esse o vídeo, tá Me dragam a vocês Feliz dia das mulheres Pra todas Fiz Viu O que a gente foi meio que Um churrasquinho Um arroz Temperado, né Minha mãe tá aqui Também hoje Mas é isso, gente, um feliz Dia das Mulheres Pra vocês, tá Então é isso, gente, o Dia das Mulheres Acontece só uma vez no ano E, gente, não é Como posso dizer, feriado Deveria ser feriado Pros homens agradáveis a mulheres, né Mas, infelizmente, não é Mas, gente, foi esse vídeo, não esquece de se inscrever No canal, tá, pra gente chegar logo Nos humilhão e até o próximo vídeo, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON